Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Wesley Correlhal e vim trazer mais um vídeo aqui para vocês. Para você que me acompanha, já no canal aí, você que está inscrito, eu quero pedir que você gostar desse vídeo, deixa um like aí para a gente, para poder estar nos incentivando aí, nos motivando. E você que não for inscrito, se puder se inscrever, vai poder também nos ajudar no canal também. Eu agradeço vocês de coração aí. Eu fiz um resumo aí do final de semana nosso, de sábado, domingo, e compilei tudo em um vídeo só e vou estar postando para vocês aí, para vocês verem como é que foi. Foi uma correriazinha, um vídeozinho simples, mas eu decidi compartilhar com vocês. E hoje no domingo, um tanto de foto que a gente tem aqui, muitas fotos. A gente foi descobrir um casamento no sábado, a gente chegando aqui já de madrugada e eu tirei o domingo hoje para eu poder estar editando esse material aí. É isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá, vamos para o vídeo. Hoje é sábado, dia 23 de outubro. Ó, 2 horas e 54 minutos, né? Como sempre mostrar na hora. Está aqui meu programa aberto, que eu estou fazendo aqui umas flores, umas coisas aqui para estar entregando, né? Um trabalho. dia de sábado, a gente trabalhando aqui, o solzinho está bom para poder dar uma brincada, ó. Aí que bom, que maravilha. Mas aí pintou um servicinho e eu não ralo aqui, eu falei assim, ah, trabalhando aqui, fazendo estranho, meio que desanimado. E o Amenon me ligou aí, Amenon do HR Imagens, direto ele me liga, volta e meia está me ligando aí e animando a gente, né? A gente desanime, ele cobra do outro lado, pô, cadê os vídeos? Vamos fazer lá. Aí eu falei assim, ah, deixa eu, eu vou produzir. O Amenon vai, me liga e já cobra o material, né? Porque eu não produzo os vídeos e ele me alertou de uma coisa, que às vezes eu faço o vídeo e falo, e vou dar continuidade e paro por aí, mas está acontecendo uns problemas aí, mas graças a Deus aí está tudo se resolvendo. Então, vamos começar a produzir, né? Vamos fazer os vídeos, vamos fazer as brincadeiras aí. E eu vou estar registrando mais um dia. Hoje a gente tem um casamento à noite para poder fazer, eu vou estar mostrando. Mais serviço aqui, ó. Um tanto para poder entregar aqui, ó. Está vendo? A gente fica aqui preso em casa, são muitas artes fazendo por dia aí, por isso que a gente vai se prendendo demais e acaba não saindo e já vai final de semana adentro, né? Mas é isso, eu vou estar registrando e vou estar postando aí. Vou tentar fazer agora os meus vlogs, independente do que acontecer, eu vou tentar fazer diário. Toda vez eu falo assim, mas acaba que eu não faço é nada, né? Porque eu falo que é por semana, qualquer coisa, mas vou tentar todo dia postar um videozinho aí agora para poder estar voltando aí na ativa novamente. Então, aí depois eu vou mostrar certinho, porque é sobre esse detalhe, né? Do canal, né? Sobre valores, né? Que muita gente perguntou, quer tirar essa dúvida para mim, comigo aí, né? Sobre se compensa, se não compensa, como é que é trabalhar com isso aí. Aí eu vou estar postando aí e vou mostrar bem certinho. Vou ver se eu faço um dos próximos vídeos aí. Eu vou preparar um quartinho ali e arrumar direitinho um novo estúdio. O meu está aqui ainda, ó. Está parado aqui, ó, bagunçado, ó. Mas está aqui ainda, ó. Só que nós fizemos aqui, ó, como é que está. Está vendo? Nós colocamos as ferramentas, né, de trabalhar. O quartinho continua aqui dentro, só está meio que bagunçado. O estúdiozinho com as espumas. Está tudo aí dentro aí. Aí eu vou arrumar direitinho e vou estar também registrando aí sobre a nova salinha que eu vou estar fazendo. Então, é isso aí. Deixa eu terminar aquilo ali e vou estar gravando mais do dia a dia aí. Eu estou carregando as baterias do flash. As pilhas, né? Flash, a pilha é brabo. Aqui, ó. Essa aqui também é da minha câmera, né, fotográfica. Tem mais aqui. Tem mais aqui, ó. Aqui, ó, já está até carregado aqui. Falta outra. Eu tenho mais essa câmera aqui que eu vou levar depois eu vou... A Insta360 GO depois eu vou falar sobre ela também. Boa demais, viu? Bom, já é barulho de moto ali. Já é sete e cinco. Agora, dezenove e cinco. Vinte horas está marcado ali o casamento. Enquanto isso, estou preparando um pão aqui para o lanchinho de amanhã. Não dá nem para ver aqui a massa, não. Mas está aqui. Chegar já vai estar pronto. Olha aqui, tá ingrínica aqui, ó. Ingrínica. 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 O que é isso?